Lama meu nome com aquela cara de safada Arranha minhas costas até deixar marca Vem pra cama é mais uma rodada Paca, tu, tu, paca, tu, paca Álcool nos seus olhos azuis Você me deixa bem mais leve Fudendo você esquece as brigas Pela dar me deixando um leque Álcool nos seus olhos azuis Vou jogar tirando a sua pele Sou a cura dessa sua bad A noite passa e você não me esquece Do meu lado que o tempo para Aproveitando da vida cara Usando só lingerie da praia O foda que tu sabe que as suas amigas Dizem que me odeiam Mas também querem me dar Eu finge não entender nada Noga dentre nós tudo é tão breve Deixa eu fazer tudo ser leve Na rua, na cama, no inferno ou no céu Álcool em seus olhos azuis Paca, tu, paca, tu, paca, tu, paca Álcool nos seus olhos azuis Você me deixa bem mais leve Fudendo você esquece as brigas Pela dar me deixando um leque Álcool nos seus olhos azuis Vou jogar tirando a sua pele Sou a cura dessa sua bad A noite passa e você não me esquece Do meu lado que o tempo para Aproveitando da vida cara Usando só lingerie da praia O foda que tu sabe que as suas amigas Dizem que me odeiam Mas também querem me dar Eu finge não entender nada Noga dentre nós tudo é tão breve Deixa eu fazer tudo ser leve Na rua, na cama, no inferno ou no céu Álcool em seus olhos azuis Álcool em seus olhos azuis Você me deixa bem mais leve Fudendo você esquece as brigas Pela dar me deixando um leque Álcool nos seus olhos azuis Vou jogar tirando a sua pele Sou a cura dessa sua bad A noite passa e você não me esquece Do meu lado que o tempo para Aproveitando da vida cara Usando só lingerie da praia O foda que tu sabe que as suas amigas Dizem que me odeiam Mas também querem me dar Eu finge não entender nada Noga dentre nós tudo é tão breve Deixa eu fazer tudo ser leve Na rua, na cama, no inferno ou no céu Álcool em seus olhos azuis Álcool em seus olhos azuis Entre tragos e doses Álcool nos seus olhos azuis Você me deixa bem mais leve Fudendo você esquece as brigas Pela dar me deixando um leque Álcool nos seus olhos azuis Vou jogar tirando a sua pele Sou a cura dessa sua bad A noite passa e você não me esquece Do meu lado que o tempo para Aproveitando da vida cara Usando só lingerie da praia O foda que tu sabe que as suas amigas Dizem que me odeiam Mas também querem me dar Eu finge não entender nada E até entre nós tudo é tão breve Deixa eu fazer tudo ser leve Na rua, na cama, no inferno ou no céu Álcool em seus olhos azuis Álcool em seus olhos azuis Entre tragos e doses Vendo você se aproximar Álcool em seus olhos azuis Álcool em seus olhos azuis Álcool em seus olhos azuis